Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 16 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 89 a 95 d.C. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Policarpo I de Bizâncio, morto em 89 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 89 d.C. Policarpo I de Bizâncio, foi um bispo de Bizâncio. Ele sucedeu anésimo em 71 d.C., depois de um hiato de 3 anos, e serviu por 18 anos. Durante os últimos 8 anos de seu reinado, sob o imperador romano domiciano, a igreja esteve sob forte perseguição. Lúcio Antônio Saturnino, morto em 89 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 89 d.C. Lúcio Antônio Saturnino, foi um cônsul sufecto, 82, e governador romano da Germânia Superior durante o reinado do imperador domiciano, 81, 96 d.C. Na primavera de 89, motivado por uma disputa pessoal contra o imperador, liderou uma rebelião conhecida como a Revolta de Saturnino, que envolveu as legiões 14ª Gemina e 21ª Rapax, acampadas em Mogunciaco, atual Mogúncia. Caio Vipstano Aproniano, morto em 91 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 91 d.C. Caio Vipstano Aproniano, foi um senador romano eleito cônsul em 59 com Caio Fonteio Capitão. O seu cobinome, Aproniano, é de origem incerta. Nas palavras do historiador Ronald Simme, ele indica que Aproniano era ou um apronil adotado por um Lúcio Vipstano ou um Vipstano cujo pai se casou com uma apronia. Em seguida, Simme conclui que o pai desta apronia seria Lúcio Apronilcesiano, cônsul em 39 d.C. Hélio Adriano Marolino, morto em 91 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 91 d.C. Públio Hélio Adriano Marolino, conhecido apenas por Hélio Marolino, foi um senador romano de status pretoriano do século I d.C. de origem hispânica. Foi o avô do imperador romano Adriano. Júlia Flávia, morto em 91 d.C. Seu nascimento foi em 13 de setembro de 64 d.C. em Roma, e sua morte se deu em 91 d.C. Isto aos 27 anos. Júlia Flávia, foi a filha única do imperador Tito e sua segunda mulher, Márcia Furnila. Tito Flávio Sabino, cônsul em 82, morto em 91 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 91 d.C. Tito Flávio Sabino, foi um senador romano eleito cônsul em 82 com seu primo, o imperador domiciano. Era neto de Tito Flávio Sabino, cônsul sufecto em 52, prefeito urbano de Roma na época de Nero irmão mais velho de Vespasiano, e filho de Tito Flávio Sabino, cônsul sufecto em 69 e 72 d.C. Tito Flávio Clemente, cônsul em 95, era seu irmão. Bangu, morto em 92 d.C. Seu nascimento foi no ano de 32 d.C. em Fufin, dinastia An, e sua morte se deu em 92 d.C. aos 60 anos. Bangu, foi um historiador, político e poeta chinês mais conhecido por sua participação na compilação do livro de An, o segundo das 24 histórias dinásticas da China. Ele foi irmão do general militar e explorador, Bangshau, figura importante na dinastia An. Cneu Júlio Agrícola, morto em 93 d.C. Seu nascimento foi em 13 de junho de 40 d.C., e sua morte se deu em 23 de agosto de 93 d.C. aos 53 anos. Cneu Júlio Agrícola, foi um general romano de origem gaulesa responsável por grande parte da conquista romana da Britânia. Escrito por seu genro tácito, o livro de Vita e Moribus Iulia Agrícola é a fonte primária para a maior parte das informações sobre sua vida. Além disto. Seu nascimento foi no ano de 35 d.C., e sua morte se deu em 93 d.C. 5º Júnior Aruleno Rústico, foi um senador romano nomeado com sussufecto para o Nundime de setembro a dezembro de 92 com Caio Júlio Silano. Era um seguidor de Trásia Peto e, como ele, era um ardente defensor da filosofia estoica. Lúcio Antício Rústico, morto em 93 d.C. Seu nascimento foi no ano de 48 d.C., e sua morte se deu em 93 d.C. Lúcio Antício Rústico, foi um senador romano nomeado com sussufecto para o Nundime de março a abril de 90 com Lúcio Júlio Urso Serviano. Abílio de Alexandria, morto em 95 d.C. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas a localidade que foi em Alexandria, Egito, mas sua morte se deu em 95 d.C., também em Alexandria, Egito. Abílio de Alexandria, a vila no Oriente, também chamado de Sabélio ou Mélio, foi o terceiro patriarca de Alexandria. Seu patriarcado aconteceu entre os anos 83 e 95. Ele ascendeu ao trono durante o reinado do imperador Domiciano. Na história eclesiástica, Eusébio de Cesareia nos conta que, após a morte de Aniano, todos os bispos sufragânios e padres da região foram para Alexandria onde eles se reuniram com os fiéis, leigos, sobre quem seria o próximo bispo. E elegeram unanimemente a Bílio para sucedê-lo, baseado em sua reputação de castidade e conhecimento de Cristo. Ele permaneceu na posição por 19 anos e 8 meses e foi enterrado ao lado de São Marcos na igreja de Bucaliz em Alexandria. Nas Constituições Apostólicas está dito que ele, Avelius, foi o segundo bispo de Alexandria e que ele foi ordenado por São Lucas. Caio Musonio Rufo, morto em 95 d.C. Seu nascimento foi no ano de 25 d.C. em Volsinius, e sua morte se deu em 95 d.C. aos 69 ou 70 anos. Caio Musonio Rufo, também conhecido como Musonio, o etrusco, foi um filósofo estoico do século I. Seu pensamento impactou imediatamente seu círculo de alunos, dentre eles Epicteto, e sua influência estendeu-se pela Antiguidade Tardia, alcançando autores cristãos. Tito Flávio Clemente Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 95 d.C. Tito Flávio Clemente foi um servidor romano eleito cônsul em 95 com o imperador Domiciano. Era sobrinho de Vespasiano e filho de Tito Flávio Sabino, cônsul em 52 d.C. e prefeito urbano de Roma durante o reinado de Nero. Era também irmão de Tito Flávio Sabino, cônsul em 82, e primo dos imperadores Tito e Domiciano. Estácio, morto em 95 d.C. Seu nascimento foi no ano de 45 d.C. em Nápoles, e sua morte se deu em 96 d.C. aos 51 anos. Púbrio Papinho Estácio, conhecido como Estácio, foi um poeta da Roma Antiga. Era descendente de gregos e filho de um poeta profissional, também professor. O que se sabe sobre sua vida provém quase exclusivamente de alusões encontradas em sua própria obra, especialmente em Silvai, onde, em uma passagem de 300 versos, recapitula a vida de seu pai e fala da influência que exercerá sobre ele. Desde jovem se notabilizou na poesia, vencendo concursos. Quando era ainda um adolescente, seu pai mudou-se para Roma, levando a família, a fim de fazer uma carreira na capital do Império. O poeta entrou em contato com a corte e fez sucesso, conhecendo Domiciano, que lhe presenteou com uma vila rural. Em Roma produziu as obras pelas quais é lembrado hoje, um poema épico, Tebaida, que narra o conflito entre os filhos de Édipo pelo trono de Tebas, Silvai, uma coletânea de poemas de circunstância que retratam o etos e a cultura da elite, e um épico inacabado, Aquileida, sobre a vida de Aquiles, do qual só chegou a escrever a primeira sessão. Outras obras que compôs foram perdidas, de algumas sobrevive uma ou outra citação. Voltou para Nápoles pouco antes de falecer. Mânio Assílio Glabrião, cônsul em 91, morto em 95 d.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 95 d.C. Mânio Assílio Glabrião, foi um senador romano eleito cônsul em 91 d.C. com o futuro imperador Trajano. Apesar de ter sido um dos muitos senadores executados durante os difíceis anos finais de Domiciano acusados de conspiração, ele foi lembrando por seus contemporâneos por sua força. Domiciano convocou Glabrião durante seu consulado até suas terras em Alba Longa durante o Festival da Juvenália para matar um grande leão e ele não apenas matou o animal, mas saiu ileso do enfrentamento. Logo depois, Domiciano o baniu e ordenou que ele fosse executado já no exílio. Quintiliano, morto em 95 d.C. Seu nascimento foi no ano de 35 d.C. em Calahorra, e sua morte se deu em 96 d.C. em Roma. Marco Fábio Quintiliano, foi um orador e professor de retórica romano. Nascido em Calagurris, Calahorra, atual Espanha, em 35 d.C., Quintiliano estudou em Roma, onde primeiro exerceu a atividade de advogado. Tornou-se conhecido por ter sido professor de retórica e teve como alunos várias personalidades romanas, dentre as quais o orador romano Plínio, o jovem. Além de dedicar-se às atividades de advogado e professor, Quintiliano registrou suas ideias sobre retórica e oratória em alguns escritos, dos quais o mais famoso é Institutos de Oratória, Institutio Oratório. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri